E esse é o DJ SKL, o mais brabo que tá barulhando tudo Hoje eu tô facin E esse é o DJ SKL, o mais brabo que tá barulhando tudo E esse é o DJ SKL, o mais brabo que tá barulhando tudo Hoje eu tô facin 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 E esse é o DJ SKL, o mais brabo que tá barulhando tudo